Música Música Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com o ar Que saber notícias de você Porque se foi Será que se enganou Se entregou ao brilho De outra estrela Quem de nós dois Você mudou e transformou Tanta alegria em tristeza Se foi ao perdão esqueça Que falta me faz Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Trás de fundo me faz É minha paz Minha paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei 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 Traz de fundo minha paz É minha paz Minha colchão eu me rendo Meu Deus pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você